Olá pessoal, eu sou o Marcos e hoje eu estou aqui para fazer uns ritmos aqui para vocês, todo mundo aqui participar de uma aula de ritmo que eu vou fazer agora aqui, 3 ritmos para todo mundo saber, e o primeiro ritmo que a gente vai começar aqui, que é um ritmo que é bem tradicional na Chapada Desveadeira, o ritmo que chama Caçada da Rainha, onde que fala de uma princesa, a princesa Isabel, que é onde dá a chance dos negros tocarem, começar a fazer as festas, que é o que existe hoje também, os quilombos, e hoje eu vou começar com um ritmo aqui que chama Caçada da Rainha, aquela batida que hoje eu vou usar um carron, que é um instrumento de caixa, que tem um grave e tem um agudo, beleza? Então vamos começar com o ritmo, a primeira parte que a gente vai começar é conhecer o instrumento, você vai começar a bater nele, você pode se soltar um pouquinho aí e ver como é que é o instrumento, você entendeu? Aí aqui tem um grave, tem um agudo, e agora eu vou começar a batida da Caçada da Rainha, onde que começa assim, 1, 2, 3, vamos começar devagarzinho, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, devagarzinho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e esse ritmo, você não vai ficar só em 1, 2, 3 devagarzinho, você vai continuar, é onde você vai manter, você vai dobrar esse ritmo, onde você vai começar a soltar um pouquinho a mão, entendeu? Aí você vai de novo, entendeu moçada? Vamos perder o ritmo não, que aqui tem que estar na concentração, beleza? Aí agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, você viu que minha mão não para? Aí é onde você se solta suas mãos, entendeu? E você não pode perder o ritmo, beleza? Então vamos para a segunda parte, acelerar um pouquinho o ritmo, né? Aí é onde que vamos agitar um pouquinho mais o ritmo da Caçada da Rainha, é assim, Você tá vendo que eu tô batendo um pouco no grave Pra mudar o som do ritmo E o outro no agudo Bora acelerar a mão um pouquinho Só pra vocês verem como é que fica o ritmo direitinho Aí vamos voltar de novo no começo de um, dois, três, devagarzinho Eu sei que muita galera não deu cor de pegar ainda Mas vai pegar agora mais uma vez até conseguir, beleza? Vamos continuar devagarzinho, vamos pegando as mães Um, dois, três 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 Aí vamos agitar a mão um pouquinho, né? Pra segunda parte Vamos acelerar mais um pouquinho, né, moçada? Você viu que já mudou o ritmo tudinho? É porque você já tá dobrando a música, né? Você já tá dobrando o três ritmo em cima dos três ritmos, né? Aí fica desse jeito aqui O jeito da batida da Caçada Rainha Vamos agitar mais um pouquinho pra todo mundo dançar junto, né? Tem que segurar, não pode perder o ritmo não Senão perde a graça da música Vamos voltar de novo devagarzinho Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Devagarzinho, ó Um, dois, três, ó Perde o ritmo não Um, dois, três, ó Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Aí você dobra, ó Entendeu? Aí já vai Já bate seis vezes Que já tá dobrando os três Já mais um pouquinho avançado, ó Segura Não pode perder o ritmo não Se perder o ritmo Aí não vai Devagarzinho já vai pegando Entendeu, moçada? Tem que segurar Entendeu, moçada? É isso aí Esse ritmo aqui é o ritmo Da caçada da rainha Aonde começa devagarzinho E você vai se soltando E ela também tem a letra, beleza? A letra vem na outra parte Se vocês quiserem ouvir Tá bom? Muito obrigado Meu nome é Marcos E a gente vai ficando Nessa oficina aqui Da caçada da rainha Estamos todos juntos Olá pessoal Eu sou o Marcos Estou vindo com a segunda aula Pra vocês E eu tô trazendo o ritmo Que é o samba O samba é bem dançante, né? Que é um ritmo que vem Lá da África Trazido pelos escravos, né? E hoje em dia É bem usado Aqui na região Da nossa chapada dos veadeiros E aqui no quilombo, né? Onde todo mundo já conhece É um lugar bem histórico E essa música é muito boa Onde que eu vou começar Com o ritmo logo, né? Aí vamos tocar um pouquinho Juntos dela primeiro Depois aí eu vou contar O ritmo pra vocês Qual é a batida do ritmo, né? Então eu vou mostrar pra vocês Qual é o ritmo que a gente vai fazer Então esse ritmo é Começa assim, ó Vou começar pra vocês, né? O samba, né? Tum, dum, tum, tum Entendeu, moçada? Agora vamos contar o ritmo, né? Pra vocês pegarem a batida devagarzinho, né? E vocês podem contar com a boca também Cantar assim Contar o ritmo com a boca, né? Um, dois, três, quatro, cinco Aí um, dois, três Beleza? Aí eu vou fazer isso mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três 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 Aí bora continuar ela pegar retão Bora pra todo mundo pegar junto Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três É assim, ó Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Pede o ritmo não, moçada Segura Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Não pode perder o ritmo não, moçada Tem que contar o ritmo Devagarzinho Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Aí embora direto Só segura direto Boa volta pro ritmo, ó Direto O jeito do ritmo A batida do ritmo é desse jeito Você tem que começar devagarzinho Aí depois você vai se juntando tudinho assim Aí começa já o samba, né? Aí todo mundo começa a dançar, né, galera? Aí você tem que segurar direto a batida, ó Aí tipo isso aqui Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Aí você já segura um pouquinho mais rápido Aí você já vai entrar no ritmo da música Entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três É isso aí moçada, é isso é o samba que a gente tava batendo devagarzinho E logo logo a gente vem com o terceiro ritmo pra vocês, viu? Obrigado, valeu Estou aqui novamente, Marcos, né? E nós vamos ter o terceiro ritmo aí, que é a sussa Eu trouxe pra vocês hoje, aprendi com a gente o ritmo da sussa É um ritmo que é bem usado aqui no quilombo, no Calunga, né? Aqui na Chapada dos Veadeiros Que é o ritmo que é bem agitante, onde todo mundo tá alegre Todo mundo que confartaniza junto, né? Que é um ritmo que vem lá da África, né? Onde os negros comemoram a liberdade pra viver, né? Pra tá todo mundo junto Aí é onde começaram todo mundo a tocar assim no agitamento Assim batendo os tambores e batendo as cuicas, né? Caixas, né? E é onde que eu vou começar a mostrar o ritmo pra vocês aqui devagarzinho Pra gente pegar a batida da sussa, beleza? Então eu vou começar aqui, ó Ou bater o ritmo direto, depois a gente começa a batida devagar, pode ser? Entendeu, moçada? É isso aí E eu vou começar o ritmo pra vocês O ritmo começa a bater só um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três Vocês podem manter diretão assim Um, dois, três, diretão, ó Um, dois, três, um, dois, três Aí vai, um é só pra marcação, viu? Aí você bate só um, só pra dar marcação Aí você faz assim Entendeu? Aí você bate a batida de um só pra marcar a batida dos três Um, dois, três, um Um, dois, três, um Aí vai rapidão, ó Um, dois, três, um Aí é devagarzinho Você não pode acelerar muito Senão você não dá conta de pegar o ritmo Aí você vai começar devagar Começa a bater Aí depois você vai acelerando devagar o ritmo Porque o ritmo da sussa É um ritmo bem agitado Onde todo mundo começa a pular bastante, entendeu? É muito bom Aí vamos começar de novo Devagarzinho pra vocês pegarem as manhas, né? Um, dois, três, um 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 Aí esse ritmo você fica dobrando ele diretão Assim, é tududu, 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 tududu Onde que fica a batida da dança, né? Onde todo mundo começa a girar saias Começa a pular que é o jeito do traje deles Vestir pra essa música de dança, né? E é onde você tem que saber Bater e seguir diretão Assim, o batida Sem errar, né? Mas você pode errar, claramente, né? Tá começando devagarzinho, né? Aí é onde você pode errar Depois começa de novo Aí você começa devagar Um, dois, três, um 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 Vamos começar mais rápido Segura diretão Para não Ajeita a mão um pouquinho Devagar Segura o ritmo Não perde não, pessoal Ó Aí agir Entendeu, moçada? É isso aí Aí a gente começa desse jeito Começa devagarzinho Aí depois você vai Aumentando Aumentando Até que você chega lá em cima Bem rápido Onde fica bem dançante A batida da sussa Que é uma música assim Que é agitada Você não pode tocar devagarzinho não Que é negócio de pular mesmo Você vai se agitar Tocando a música, entendeu? Aí vola mais uma vez, né? Começar devagarzinho Para vocês verem Como é que é a batida 1, 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 Aí você vai contando Direto assim, ó 1, 2, 3, 1 2, 3, 1 Aí você pode Seguir direto Mas o importante é você bater aqui, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Essa aqui é mais pra marcar a marcação pra ficar mais dançante, né? A batida, né? Que fica tipo a batida do grave e você bater no agudo, né? Aí as duas coisas misturam e fica bonita Fica bem dançante, muito bom Aí bora mais uma vez, ó 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 Entendeu? Aí vocês seguram diretão É isso aí, moçada Então ficamos por aqui Essa foi a batida da Sussa que eu trouxe pra vocês aí Os três ritmos, viu? Muito obrigado Por estar com vocês e logo logo Nós veremos de novo, agradecido Valeu